O que é isso? Isso foi tão estúpido de mim. Eu trouxe aquela conversa de amizade. O estúpido de Musketeiro dizendo... Só você espera. Eu vou ficar bem. Eu me pergunto, por que o Pavel passou por problemas de me traçar? Vamos ver aqui. E eu já não lembro de mais nada. Ei, stop that, mule! É só por estar muito entusiasta, sabe? Artyom! Olha, eu penso de você como meu amigo, realmente. Mas, como soldado, você entende que eu tive que seguir minhas ordens e trazer você. Ok? Agora você está sob arresto, mas talvez não seja o fim da linha para você. Eu espero. É, vou me tornar comunista. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. É isso, amigo. Então, você está fazendo bem aqui? Você não está? Sim, senhor. Comrade Moskvian está aqui. Inspecando as truas. O secretário-general está aqui? O que é comrade Corbyn? Sim, comrade-general está aqui também. Opa! É o dia de sorte, hein? Ok. As coisas se movem mais rápido do que nós nos antecedemos. Olhe, Atiom. Você é um cara inteligente, então nós entendemos que não há nenhum tipo de coisa. Como coincidência. Você está aqui porque precisamos de você. Informação. Então, o meu aviso para você, meu amigo? Coopie. Ok? Mas não se preocupe, eu tenho a sua volta. Porque nós somos todos nós. Moskvianos. Todos por um. E um para todos. Mas os seus comandos na ordem. Então, o Auto é tudo para nós. O que está chegando, meu amigo? Aquele bunker que vocês encontram. Quem controla e sobrevive e o resto de nós. Mas... Nós estamos preparando para nós. E eu quero que vocês se juntem conosco. É tudo. Eu acho que são realmente as entidades... Entidades, né? As pessoas do comunismo na antiga União Soviética. São todos os comandos. Bom dia, comrade general. Comrade Morozov. Eu comecei a pensar que vocês não foram sobrevivem a sua misão. Eu fui capturado. Comrade Corbota? Esse Ranger aqui... Sejmo. Como coincidência! Osniacki. Um dos Spartan Rangers. Você conhece o nome? Sim senhor, seu nome é Arteon. Miller confia-lo. Eles encontram os seis juntos. Ele também recebeu algumas comandações, desde o oficial enlisting com o Ordeiro. Bem, eu estou de sorte de encontrar o camarada aqui. Eu acho que nós ambos temos algo para oferecer. Chega o camarada para a sala de negociação. Mãe, deixe-me desfazer com os probos e cortos. O mutante telepícico, a chamada Dutra, é extremamente significado. Diga-me tudo que você sabe, e eu vou permitir que você mantenha sua vida e seu trabalho com os rangers. Mas, como meu espiador, um operador. Justo como aqueles... Musketeiros. Um para todos, e um para todos. Secretário-general comrade Moskvin. Corbut, eu preciso de um momento. E o que temos aqui? Outro inimigo da revolução? Perfeito. Como você sempre se lembrou, Leonhia deve começar a aprender como melhorar suas... ... as pessoas. Como fato de fato, nós... E aí? Ah... ... virem seus erros, Serums. Eu vou mostrar uma método mais tradicional de Red Army. Mais mais rápida e mais efetiva. Você é do que! Virem seus coros agora! Dêem tudo que você sabe das pessoas! O que você está fazendo? Eles são comunistas, tá? Só pra falar, né? Oh, eu tenho que concluir com Leonid. Brutalidade é uma parada de informação. Eu acredito na ciência. Uma injetão que nos vai nos dizer tudo. Eu não vou sair daqui. Toda a história que passaram até o início, aí quando eu era criança. Eu preciso de você ir à Venice e cuidar dos locais que fizeram a entrega. Isso não vai ser um pagamento de dinheiro, entende? Completamente, senhor. E o que é o que é o escuro? O criatório está se localizado. Os detalhes estão naquela envelope. Você vai pegar o animal logo depois de ir à Venice. Não me desculpe, não me desculpe. Eu quero, comrade general. Eu quero. Ah, ele que me libera. Aqui. Pegue lá. Essa é a forma de liberar. Acorda-me. Eu sei. Eu... Bem... Boa sorte a você. Ah, eu esqueci. Não, foi muito rápido. Deixa eu ver se conseguiu carregar o último check-point. Espera aí, pessoal. Rapidinho. Aqui. Pronto, beleza. Pegue lá. Essa é a forma de liberar. Acorda-me. Eu sei. Oh, eu passei toda a minha filha escutando do meu pai. Não sei, Vance. Bem, boa sorte a você. Ah, então você já sabe. Eu sou o presidente da inteligência, depois. Então, por que eu sou de vocês? O que você vai deixar a informação desaparecer? Os refugiados... Poles, Hansa e até os nazis já sabem sobre nossos planos! Os ratos serão exterminados, e a guerra é inévitável de qualquer forma. Inévitável? Eu tenho minhas dúvidas, e assim faz o Político. Um cara de medo é um cara de medo. Você é um cara de segurança estadunidense, e você me reporte! Sim, mas agora, quando estamos um passo longe de uma unificada red-metro, você não tem o direito de destruir o plano. Eu não tenho o direito? Eu... Moscovin, quando você me perguntou como lidar com seu velho irmão quando ainda era o secretário-general, eu te ajudei. E depois do seu dia trágico, eu abrigo o seu descanso. Então, eu sugiro que você faça o meu advogado de novo. Isso... é inacessível. É muito simples, comrade Moscovin. Nós todos estamos juntos, armados ligados contra o vento. Porque é todo homem por si mesmo. Mas... Gorgoth... O que é que é que esse metro de novo é verdadeiro o que é o sangue? Opa! Ali tem um cofre. Eu não sei o jeito de fazer isso sem passar qualquer sangue. Sem sangue, você diz. Tudo bem. Vá fazer seu trabalho. Eu vou cuidar do Político. Comentário. Ok. Assim, essas partes do metrô não tem muito o que comentar. E claro que ninguém viu ele, né? Um ataque frontal é sem esperança. Mas se nós irmos na terra na igreja, avançamos através dos catacombs, então atacamos de trás. Nós deveríamos encontrar um pouco ou não resistência. Então, nós precisamos fazer um sujeito. Atenção! Comrade-general! Soldados! Você é confiado com uma missão importante. Cada grupo tem seu trabalho. E você tem que dizer apenas o que você precisa saber para o sujeito. Mas lembrem-se, que essa operação é um segredo. E você não deve ser levado por inimigos. Eu espero que eu estou entendido. As perguntas? Podemos usar radios, depois de capturar os dados? Só em caso de emergência. E no frequente. E no frequente. Se enfrentamos com um ataque forte de inimigos, podemos segurar os posições, ou irá atrás? Segura-os. De qualquer forma, o inimigo não será capaz de montar um ataque efetivo. Comrade-general! Nós já fizemos um banheiro junto com o outro equipamento, mas nós também fizemos para eliminar os nossos marcadores. Nós não deixamos o trabalho de nossa operação. Apenas na vitória e receita do seguinte signo, você irá elevar seu banheiro, em cima dos inimigos. Outras perguntas? Não, comrade-general. Boa sorte! Seria o direito! Certo! Nada? Só isso? Ninguém está me vendo aqui. Não me pergunte por quê. Agora estou em um verdadeiro catacombo de espada, onde o secretário de General-Moscvin não parece como o espada do head. Esse título claramente pertence ao General Corbett. Eu sicuramente gostaria de saber o que está na sua mente. O que o Lezniski lhe trazia do D6? O que vai destruir os inimigos da Revolução? Apenas perguntas e não respostas. A única coisa que é clara, o Bawel tem informações sobre o D6, o que faz ele o meu objetivo atual. E agora é a vingança. Bora lá. E agora é a vingança. Pronto, agora eu sou o comunista. O que que nós temos... Mano! Olha isso aqui, cara. É só pegar tudo. É só pegar tudo. Uh, olha quanto filtro, velho. Está trancado. Está trancado. Tudo trancado. Vamos ver uma coisa. Vamos ver uma coisa. Hum... Ah, parece que eu voltei com as minhas munições, né? Parece que eu voltei com as minhas munições. Mas eu não me lembrava dessa mira aqui. Ah, beleza. Então bora lá. Já estou curado. Deixa eu ver uma coisa. Opa! Ah, isso que é o problema, né? Acho que não tem mais nada, né? Então, beleza. Deixa eu carregar... Ai! Eu apertei o C sem querer. Cara, eu me lembro dessa parte. Agora eu não sei se eu estou vestido de comunista. Como é que eles escondam as árvores? Eu apertei o C. Ah... Não é o C, cara. O que deus? Não sei se... Não sei se... Não me confira. Quanto tempo vai levar? Cerco ali. conditionos, sim. Seca fora do meu caso, me ver... Bem... O que aconteceu? Parece que... Alguém... A coisa importante é que nada mais se mexa. Ok. Composado. Composado. É, eu vou ter que matar esse aqui, né? Óbvio. Vamos lá. Não se mexa. O que dá pra fazer também é tentar matar ele, né? Assim, agora. Só que aí o cara que tá subindo vai descobrir. Vamos ver aí, então. Óbvio, né? Óbvio. Tá. Aham? Que telefone é esse? Cara... Sério? Que ricocheteou tudo isso no capacete? Olha, difícil de perder, hein? É o V, não é? Pera aí. Pera aí. Tá, então é o Tab. Aí você seleciona. Então, beleza. Então, vamos lá. Ótimo. Se eu não me engano, tem um aqui. Opa. Já tem a chavinha ali. Putz, aqui poderia... Opa. Poderia ser o gerador, né? E essa luz aqui, tá vindo aonde? Ah. Aqui não abre, então bora lá. Seja controlado. Vem aqui, seja controlado. Faça a sua mente já. Primeiro você ordena uma patrulha, então você espera que eu me sentar. Segunda post, come in, segund post. Beleza. Segunda post, coolia. Vem aqui, onde você está? Segunda post. Ei, Coolia, você é aço? Se eles não mandarem ninguém Pera aí Peguei a chave, né? Deixa eu ver se tem alguma aqui Opa! Nem vi o que eu peguei aqui Ok Opa! O cofre não deve estar aqui Eu tava pensando Talvez Talvez o cofre esteja aqui Tá Pera Viu? É Olha a cara Ah não Acho que não quero não, valeu Vamos ver O que que é isso? Dinheiro? Que diabo é isso? Ah Ah, pensei que ia ter alguma coisa diferente Tá Agora só Opa Pera aí Não é aqui Eu acho que tem um pra trás aqui Isso Então vamos lá O que você está fazendo aqui? Quem vai procurar a prêmissão? Eu só Viu? 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 Irã, estarei! Você cuidou dos rãs? Quero que todos os mortos! Comandante, não somos nazis! A criação é uma coisa, mas não podemos cair as pessoas a vida. O que você quer dizer? As pessoas? A criação? Você está com isso? Você não está falando sobre os refugiados? Que refugiados? Deixem o departamento especial! Eu estou falando real rãs! Eu estou falando real rãs! Eles se multiplicam por loucos! Então, vá e faça isso! Com as pessoas! A faster! Cadê-se! Leitura de fundo? Quebrou a vantagem! Agora você vai teriosa! A segurança é uma boa porcessão! Deveja a receber seu reino. Não pode tomar nunca, nunca. Tá, beleza Putz, e agora, cara? Por onde eu vou? Não dá, não dá pra ir pra aqui Pra cá A não ser que... Pera aí, pessoal, vou espirrar Ah, beleza Então, a não ser É isso mesmo Então, aqueles ali Eu não posso abater Nem aqueles ali Eu provavelmente tenho que abater esse aqui agora Opa, tem coisa ali, ó Mas não adianta Tem que esperar Eu vou... Eu tenho que confessar pra vocês Que eu não era de ficar usando a faca E pelo que eu tô vendo aqui Eu errei feio em não fazer isso Ah, cá tem... Não, não tem Silenciador Então, nesse aqui, ó Mira e... Pronto Só que se eu tentar pegar agora Isso aqui eu vou me dar mal Ei, tu meus máscarinhos estão na Welcome Eu vou kilometers Não, não tem Quem vai? Eles não me viram, eles não me viram Eles não me viram Ei, olha Esquilo vulnerabilizant não morre não ah não deu não calma tem mais um ali sério mesmo não vai mano que eu vou pegar de arma agora não é brincadeira ali tem mais um ah não claro que eu vou pegar de munição agora ah tem sim ó tem mais eu não vou omitir para vocês cara essa aqui eu demorei muito para tentar passar stealth e nunca consegui passar stealth nessa aqui eu me lembro que eu cheguei longe eu cheguei bem longe ah aparece vai vem aqui vem aqui um homem acabou com todos os comunistas praticamente agora vamos ver o seguinte aqui é uma pump shot ótimo né aqui também e é o que eu quero é uma cá e o silenciador aqui ó então mas essa aqui tem uma mira né deixa eu quero ah tem uma cura aqui é verdade mas que cátos ó olha isso aqui olha isso aqui completamente estela ele é era para ter vindo por aqui e é mataram o cara aqui há é o civil beleza e Bom, ele não me viu, né? Pelo menos eu deveria Bom, você não tá me oferecendo perigo Vamos pegar mais suprimentos Eu queria parar no marketing, cara Marketing Eu pensei que era alguém andando Pessoal, não esqueçam de deixar aí nos comentários O que vocês estão achando E tem outras coisas, tá? Eu até poderia tentar fazer tudo em stealth Mas, nossa, ia demorar muito Ia demorar muito Talvez se vocês quiserem, a gente pode tentar fazer em live Se vocês gostarem, mas depois de fechar, né? Claro Primeiro faz a história normal Mas depois fecha Ah, agora tem muito caminho pra ir Eu sei que tô cheio da grana, né? Caraca, olha quanto suprimento, velho Que maluco Que maluco Que maluco Isso foi E aí E aí E aí E aí Bom pessoal eu vou deixar essa parte por aqui na quinta-feira teremos ela novamente né a continuação então muito obrigado a todos terem assistido dúvidas críticas sugestões curtidas compartilhar inscrição fica a cargo de vocês novamente muito obrigado deixe nos comentários que vocês acharam e vejo vocês o próximo episódio até a próxima